Olá, seja muito bem-vindo aqui em seus sonhos para o seu intervir mais uma vez em nossa próxima aula de Ciências da Nature e suas Tecnologias voltada para o Enseja. Olha, como você sabe, a gente está atualizando de acordo com as últimas provas e tudo aquilo que o Enseja nos fornece em relação ao conteúdo pedagógico. Estou sempre atualizando aqui para vocês, para que na sua próxima prova você consiga realmente gabaritar todas as questões para cair tudo de maneira fácil, você faça a prova com toda a tranquilidade. E hoje eu vou falar de um tema bacana, tema importante, que caiu agora na última e a gente falou, mas eu vou reforçar esse assunto para que você não tenha nenhuma dúvida, porque a tendência agora das próximas provas é forçar nisso aqui. Então bora lá, vamos falar um pouquinho sobre fotossíntese, o que é isso e pronto, vamos ver. Bom, o que você tem que saber? Primeiro, que as plantas de maneira geral, que estão na natureza ou mesmo na nossa casa, elas usam, todas elas, elas usam a energia do sol, basicamente, para produzir o próprio alimento. Elas são consideradas autotróficas, a gente vai falar sobre isso, mas lembra naquela aula que a gente disse? Heterotróficas, aquelas que vão até, buscam alimento através de outro animal, mas você tem as autotróficas na natureza, que são aquelas plantas, no caso, que elas usam o sol para produzir, elas mesmas produzem o próprio alimento, não precisam de um segundo elemento, não precisa destruir outra planta, não precisa destruir um outro animal. Então, de maneira geral, as plantas, elas fazem isso. Esse processo é chamado de fotossíntese. O que elas usam, pessoal? Presta muita atenção. Elas usam o gás carbônico, e também a água, e acabam por liberar o oxigênio para a atmosfera. Bom, gás carbônico, você tem que saber que é também chamado de CO2. Água é também chamado de H2O, enquanto o oxigênio também é chamado de O2. Então, só para você não confundir, oxigênio é O2, gás carbônico é CO2, e água é H2O, tá bom? Então, lembrando, as plantas, elas fazem o processo oposto com os seres humanos, né? Nós, seres humanos, a gente usa o oxigênio na hora de respirar, e a gente acaba liberando gás carbônico. As plantas fazem o contrário, olha que interessante, né? Elas usam gás carbônico e acabam liberando oxigênio, que para nós, seres humanos, é excelente essa troca, tá? Lembrando, elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o próprio alimento, não precisa de um segundo elemento, tá? E o que faz a fotossíntese, Hitor? Bom, a fotossíntese, de maneira geral, as plantas que realizam, mas não são únicas, tá? Existem algumas bactérias que também fazem, e as algas, as algas que ficam no mar, elas também realizam a fotossíntese. Mas, para a sua prova, leva isso, tá? Que as plantas realizam fotossíntese, ou seja, usam gás carbônico e liberam o oxigênio. Além disso, a sua prova tem que falar sobre a conservação dos alimentos. É um assunto bem legal, né? Olha, por que a gente tem que falar sobre isso? Primeiro, né, que todos os alimentos, depois de sua recolha ou do seu abate, ou seja, toda vez que a gente recolhe de alguma plantação, ou então, quando a gente abate um animal, um porco, uma vaca, o que seja, ele, naturalmente, naturalmente, por causa dos micro-organismos, eles começam a se deteriorar, concorda comigo? Se você, por exemplo, deixar uma carne ali fora da geladeira e deixar ela lá no meio do ar, ali, sem nenhum cuidado, aos poucos ela vai se deteriorando. Isso porque os micro-organismos começam a atuar. Por isso é importante a conservação dos alimentos. Ao longo da humanidade, veja, a geladeira é algo bem recente, né, comparado à história da humanidade. Muito antigamente, a grande conservação dos principais alimentos era o sal. Por exemplo, nas grandes navegações, né, os alimentos que iam da Europa quando eles estavam descobrindo, né, os portugueses, o resto do mundo. Como é que eles iam nas grandes caravelas? Geralmente a carne e toda a comida ia com uma camada de sal, justamente para fazer com que a comida durasse um pouco mais de tempo, tá? E tiveram outros métodos ao longo da história, mas isso não tem caído na sua prova, então não cito. Mas para que serve a conservação? Serve, basicamente, né, para preservar o máximo de tempo, né, todas as características que aquele alimento originalmente deve ter, né, principalmente, né, para o consumidor na sua etapa final do processo de alimentação. Então, quais são os métodos que existem? Existem vários, tá? Mas para a sua prova, o que você tem que levar? Métodos calor, o frio, são esses os principais, tá? Mas tem a radiação, tem a secagem, principalmente grãos e tudo mais. O próprio sal, como eu disse, antigamente era muito usado, né, mas algumas sociedades, independente da comida que a gente tem hoje, a gente ainda utiliza, tá? E a fermentação em si, né, do próprio leite e até mesmo do minho. Por fim, um tema que caiu nessa prova, né, o pessoal fica um pouquinho em dúvida, então vamos lá. A questão do cloro, né, o cloro. Bom, o cloro, ele é muito, muito utilizado na indústria, em diversas áreas que a gente já vai ver, tá bom? Mas ele é amplamente utilizado. A fórmula química, né, o símbolo químico dele é o CL, você já sabe, a primeira letra é sempre maiúscula, então o cloro, simbolizado pelo C maiúsculo e L minúsculo. O cloro, ele é muito interessante porque ele é solúvel em água. O que significa isso? Que você consegue diluí-lo em água, tá bom? Porém, tem uma grande questão, né, que é muito importante, que é, em grandes quantidades, ele pode sim ser corrosivo ou até mesmo tóxico para o ser humano, tá? Ele é perigoso, sim. Ele pode dar vários problemas em grande quantidade. Problemas respiratórios, a tosse, até mesmo várias e várias doenças pulmonares. Então, fica muito ligado a isso, né? Claro, em grande quantidade, não pode. Por isso que toda vez, né, que ele é utilizado em algum local, por exemplo, em uma piscina, né, você sabe exatamente a quantidade de acordo com os litros que ela tem, tá? Justamente, é importante seguir aquelas orientações. Para que a gente usa o cloro? Olha, para um monte de coisa, tá? Para desinfetante, para bactericida, né, para clareador. A gente utiliza para alvejante de roupa, é verdade, para piso, né, isso bastante gente sabe, para limpeza, né? Até mesmo para o próprio processo de limpeza de papéis, para borracha, para plástico, para inseticida, a gente utiliza o cloro, tá bom? Para muitos produtos veterinários, a gente utiliza também. E o principal que eu quero falar aqui para vocês, tá? No tratamento da água. Por exemplo, a água que eles pegam, né, nas represas e depois passam para a gente, uma das etapas é a utilização do cloro. Pô, então, mas por quê? Lembra que eu falei aqui que ela é um desinfetante bactericida? Pois é, o cloro, ele, dentro da água que a gente vai beber, ele acaba por matar micro-organismos que seriam nocivos para a nossa saúde. Então, justamente para que a gente tenha uma água mais saudável, digamos assim, a gente utiliza o cloro em baixa quantidade, como é óbvio, né, para matar essas bactérias mais nocivas, mais perigosas aos seres humanos, mas que, ao mesmo tempo, não prejudique, né, a nossa saúde. Então, é nesse equilíbrio, nessa quantidade exata de cloro, que ela é utilizada, sim, no tratamento da água em que nós bebemos em nossas cidades. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Por favor, curte. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, tá? Não esquece de divulgar nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, no Facebook, que vai ajudar bastante a gente, tá? E, por favor, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.